A juíza federal, Graciane de Souza Monteiro, concedeu liminar favorável ao governo do estado de Rondônia e suspendeu a interdição ética promovida pelo Conselho Regional de Medicina do estado de Rondônia, o Cremero, que foi oficializado na última quinta-feira, dia 21, no Hospital Infantil Cosme e Damião. A decisão da magistrada foi publicada no início da noite da última sexta-feira, dia 22. Em sua decisão, a juíza pontuou que a decisão do Cremero em determinar uma interdição ética no Hospital Cosme e Damião foi ilegal, tendo em vista o fato que as alegações utilizadas pelo Conselho para justificar o ato transbordou os limites da competência legal do Conselho. Ainda de acordo com a decisão, o Cremero só tem autonomia para determinar uma interdição ética quando o trabalho do profissional médico é dificultado por falta de condições mínimas para a segurança do ato médico, conforme estipulado em resolução publicada pelo próprio Cremero. Neste sentido, a juíza Greciane de Souza Monteiro escreveu que, conforme se verifica, a interdição ética está restrita ao corpo médicos dos hospitais. Previsão que não alberga a interdição do estabelecimento hospitalar em si, a qual compete a autoridade sanitária que poderá exercê-la em delegação aos serviços sanitários dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC-TV. Mário Jensen, para o jornalismo da SIC-TV.